Ela tem bem mais... Olha a temperatura do Alienware. Olha que loucura. 100 graus, vocês estão vendo, né? 100 graus, olha o consumo. 100 watts. Mano, se eu ficar 5 minutos sem mexer nele, provavelmente uma hora essa temperatura vai cair. É surreal, velho. Eu acho que eu não vi nenhum processador chegar a pegar tanto consumo dentro de um jogo quanto esse... quanto o Alienware bota pra esse cara colocar. Aí, ó, do nada. Ó, do nada. Do nada, ele fala, ah, lembrei, não é pra consumir tudo isso. Aí ele corta, o consumo cai pra 40 watts, a temperatura cai junto. Então, existe algum bug, cara. O Alienware não tá esquentando, mas existe algum bug onde faz ele esquentar demais do nada. E aí, do nada, ele se autocorrije, entendeu? Então, tem algum bug aí acontecendo, fica aí. Ainda bem que aconteceu, cara. Vai poder cortar essa parte, fazer o corte dessa parte aí.